Com a música, eu comecei como autodidata também, naquele período nos anos 80, quando eu tava no Rio, que eu tinha muito tempo ocioso, assim, eu dava aula e tal ali, e eu comecei a me organizar e pensar o que eu sei de música pra eu qualificar melhor essas minhas aulas. E eu comecei a escrever tudo que eu sabia de música, fui escrevendo, 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 e refazendo tudo à mão, assim, fazia e fazia de novo, fazia e fazia. Quando eu ouvi, eu tinha um método de harmonia. Eu descobri que o que eu sabia mesmo, o que eu mais sabia em música era harmonia. Porque como eu toquei em bar, eu pegava umas revistinhas que tinha na época, era Vigú, violão e guitarra, aí tinha as músicas ali, e aí a tonalidade da música não tava boa pra mim, aí eu tinha que fazer uma transposição. Aí eu pensava, bom, se essa eu vou subir um, dois, três, quatro, cinco, essa outra nota eu vou ter que subir um, dois, três, quatro, cinco também. Aí eu comecei a entender o que era harmonia, que os acordes seguiam uma progressão matemática. A matemática tá em tudo, aliás. A matemática é uma das coisas mais incríveis. Então eu fui aprendendo harmonia através da matemática. Então eu montei um método de harmonia e comecei a dar aula de harmonia. Logo que eu terminei, lembro que logo que eu terminei esse método, chegou um amigo meu, que era baixista, e ele disse, pá, minha mãe tem uma escola em Ubatuba, pô, tu tá precisando de uma grana, né? Tu não quer lá dar uma aula de violão, lá umas aulas de violão, dar um curso de violão? Diz, cara, eu não me sinto hábito a dar curso de violão, mas eu posso dar um curso de harmonia. Aí eu chego lá e aí eu dava aula de dia para os alunos e de noite para os professores. E era para ser de segunda a sexta, acabou indo até domingo, porque todo mundo curtiu e foi aqui, né? Depois voltei lá outras vezes. Aí até que finalmente, eu lembro que em 89 eu fui estudar Contraponto Renascentista com Correuter. Aí foi, eu acho, talvez a minha única coisa formal, mesmo com um professor, assim, que é um gigante, assim, né? Ele foi professor do Tom Jubim, do Guerra Peixe, de uma porção de gente. E aí eu fui estudar o Contraponto com ele, que era também extremamente matemático e rígido, né? Eu lembro que eu fazia aula com dois pós-graduandos em Física, que estavam fazendo doutorado, acho que em Física Quântica. E ele me falou, tu vai trabalhar com dois estudantes aí de Física, eles sabem muito, eles sabem estudar. Esses aí sabem estudar, porque tu vai precisar estudar. Tu vai ter que te puxar para acompanhar essa dupla e tal. Tchau.